Senhores, vamos lá! Eu tava sem vídeo pro canal e eu resolvi, pra não pular uma outra semana sem vídeo, eu resolvi pescar algumas das delícias que nós temos em serviço aqui na Vanguard. E eu pesquei essa BMW especial. Essa daqui é uma das série 3 mais queridas da história do Piniquim. Muita gente tem história. Toda vez que eu tenho uma E36 aqui na Vanguard, todo mundo vem para... Já tive um carro desse, meu pai já teve um carro desse, meu tio já teve um carro desse. Enfim, todo mundo conta a história da E36 e ela é de fato uma das BMWs mais queridas que nós temos aqui. Mas também é uma das BMWs mais problemáticas que nós temos aqui. E entre as E36 eu escolhi também uma especial, estamos falando de uma M3, certo? Então vamos falar um pouco da história desse carro, vamos mostrar os detalhes, mas vamos contar um pouco das questões de manutenções polêmicas e dar uma volta com ele também. Lógico, uma volta, temos que dar uma volta. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativar as notificações, já deixa a curtida, porque se você curtir eu deixo de esquecer de postar vídeo, porque eu tenho mais tempo. E vem com a gente! Então vamos lá senhores, a E36 seria o equivalente à terceira geração da Série 3, apesar que teve uma que não era considerada a Série 3, mas eu considero como uma terceira geração da Série 3. Os puristas vão me odiar agora, mas tudo bem. Um carro que tem muita história foi a primeira importação no Brasil, quando abriram as importações pelo Collar, a E36 estava fresquinha, novinha. Muitas foram importadas aqui para o Brasil em diversas configurações e todas geralmente deliciosas. Até o motor 4 cilindros que tinha na E36 era um bom motor, eram 4 cilindros interessantes, considerando a época, lógico, a gente está falando de aspirados. Mas talvez as melhores configurações desses carros sempre foi na clássica configuração da BMW. De motor 6 cilindros em linha dianteiro, câmbio manual e tração traseira. Em qual vídeo eu citei esse mantra do vídeo da E46 M3? Essa daqui na verdade foi a que veio antes e, como eu disse, um carro muito querido, que tem muita história para mim e para muita gente que frequenta aqui a oficina. Eu já tinha soltado um vídeo de E36 M3 aqui no canal, lá no Kubli de membros. Se você ainda não é membro, se inscreve agora, que a gente vai soltar esse vídeo lá dentro da plataforma do YouTube. E você se inscreve aqui dentro do YouTube. E lá eu mostrei uma M3 alemã, a M3 com o motor europeu, certo? Essa, no caso, a gente está falando de uma americana, que eu vou falar também desses detalhes do motor. Mas eu preciso começar com essa eterna e simpaticíssima dianteira desse carro. Eterna, eterna, senhores. Então vamos lá, senhores. Fala sério, isso aqui vai ficar para sempre na história, com uma das séries 3 mais bonitas. O design foi de um cara chamado Pink Lai. O Pink Lai, na verdade, ele era nascido em Hong Kong. Quem nasceu em Hong Kong é o quê? Hong Kong-ness? Hong Kong-nita? Enfim, o cara desenhou várias coisas polêmicas, né? Ame ou deixe, do tipo o 996, 987, 911 com aquele ovo frito lá na frente. Mas esse cara, ele desenhou essa frente aqui, certo? E as origens desse carro, na verdade, começam no início da década de 80 e 10 anos depois eles consolidam essas linhas, né? E o fator que mais influenciou aqui era a questão aerodinâmica. Uma aerodinâmica diferente dos Tatras que eu mostrei, que considerava formas mais arredondadas, né? Como artifício para reduzir a turbulência, né? Reduzir a fronte aerodinâmica desse carro, o perfil aerodinâmico. Mas aqui nós não temos formas redondas, com exceção do símbolo e dos dois faróis aqui internos, né? Nós temos mais formas angulares, quadradas. E mesmo assim é possível ter um coeficiente de aerodinâmica pequeno se a gente diminuir a área frontal. E principalmente, que traz a característica do design, se a gente esconder o farol pela primeira vez aqui na E36, por destrair de uma lente. Então os dois faróis estão de trás aqui dessa lente. E essa lente faz o formato aqui externo do carro. Duas linhas paralelas, com dois círculos redondos. Os rins também em redondo. Enfim, essa é, para mim, um carro que define os anos 90 aqui na BMW. Essas são uma das linhas. A segunda seria da E38. Vamos falar disso em um vídeo futuro. Aqui a gente está falando de uma Albus Blow. Significa que nós temos uma combinação muito interessante entre o laranja do pisca, que muita gente trocava isso para branco, né? Mas eu acho que o carro azul fica muito bom com o laranja. Por que será? E também nós estamos falando da M3, né? A M3 tem esse para-choque com essa queixada maior e os dutos aqui de captação, de ventilação aqui de freios, né? E também os faróis de neblina, ou os faróis de milha, ou como é que você chama isso? Tem vários nomes. Depois dá uma olhada para o restante da E36. Veja como ela é um carro que você pode chamar de quadrado. É um carro alemão, quadrado. Mas isso porque eles utilizavam vários paralelos para fazer as linhas e os vincos do carro, todos em paralelos, todos em conjunto. Mas ainda assim eles conseguem dar aqueles toques, né? Como aquele farol redondo que eu mostrei para vocês. Mas também com uma capa aqui da roda dianteira, né? Do paralama dianteiro. E a gente tem sim, lógico, aquela espremida, aquela altura super pequena que dá junto com o caster desse carro, com o ângulo do qual a gente esterça as rodas e as rodas abrem em ângulo, dão essa frente de E36 clássica e eterna, né? Esses carros manobrando, eles são muito bonitos. Assim como está essa roda aqui, né? Um pouco inclinada. A externa assim, ela abre para fora. Esses detalhes de louco, só eu fico vendo. Aqui também a gente tem aquela divisão do vinco, né? O vinco começa aqui na lanterna, desaparece, depois ele continua aqui e vai até o restante lá, até a traseira numa linha única. Precisa, paralela, bem germânica, apesar que o cara era hongkonguiano. E também os espelhinhos, né? Esses espelhinhos menores aqui da M3, com esse formato mais aerodinâmico, mais arredondado, destoa do restante do carro. Também eu preciso citar o próprio pisca lateral, que muita gente trocava pelo branco, né? Esse side light era uma característica típica das BMWs dessa época. A minha também tinha uma dessa e já contei essa história. Por fim também, a M3, a gente tem aqui os borrachões laterais. E na M3, no borrachão lateral, nós temos o símbolo. Borrachão lateral era coisa da década de 90. A gente ainda tinha o ressalto do para-choque começando a se morfar para dentro da forma do carro. Mas eles ainda botavam no carro inteiro essa proteção, que muita gente também acabava pintando da mesma cor da carroceria. Hoje em dia, eu falo que o borrachão preto original é muito mais bonito quando a gente tem esse contraste, né? Entre a cor do carro, mesmo que escura, e o borrachão preto. A gente está falando de uma E36 Coupé, ou seja, nós temos o vidro sem o friso lá, sem a armadura externa. Muito elegante com esse toque aqui. A E36 não tem o switch, né? A porta só vai abaixar depois que a gente abre ela mesmo. Depois aqui na lateral, nós temos o Vigia. E o Vigia, ele abre. O Vigia, ele abre. Isso é muito legal. Não sei porquê, mas isso é muito legal. Depois a gente continua aqui com o Hoffmeister King, que é obrigatório em qualquer BMW, para enfatizar essa questão da tração traseira. Isso é um item de design que mostra que BMWs devem ser de tração traseira, certo? Essa aqui está um pouquinho mais avançada aqui sobre o eixo. A caída é super tranquila, super suave. E a gente termina com esse deck superior aqui, né? Junto do porta-malas, um volume só, também paralelo. Vamos falar das rodas. Rodas de M3 E36, todas deliciosas. Bom, falando de rodas de M3, eu preciso falar das quatro versões mais presentes. A estilo 22, a estilo 23, que é essa daqui. A estilo 24 e a estilo 39. De todas, a minha preferida é a 22 e a 24. Infelizmente, a 22 não tem diferenças de tala, né? Mas a partir da 23 a gente começa a ter... A estilo 22 e a 24 são as minhas preferidas, porque a gente tem gravado em baixo relevo a descrição BMW Motorsport. As duas são muito bonitas. O problema é que a 22 não tinha diferença de talas. A partir da 23 a gente já tem 7,5 na dianteira e 8,5 lá na traseira, uma polegada de diferença. E a gente aqui está falando de um Aro 17, né? Por volta de 225, 45, 17. O pneu mais comum do Aro 17 da história. Eu vendi centenas e dezenas de pneus quando eu tinha na Vanguard dentro uma revenda de pneus. Hoje em dia a gente não precisa mais ir para a loja comprar pneu. A gente pode comprar diretamente aí do seu sofá. Basta você acessar lá o pneustore.com.br, a maior varejista de pneus da América Latina. Tem lá o 225, 45, 17. Tem o 245, 40, 17. E tem outras versões de diferentes fabricantes com diferentes preços. Pneus premiums de primeira linha que vão trazer a dinâmica de condução da SM3 para o nível original de fábrica. Mas também pneus de combate para você economizar na troca do carro do dia a dia. Tem tudo lá. Pneustore.com.br. No final você utiliza o cupom de desconto da Vanguard. Cupom nada mal, tudo junto. Certo? Não esquece. Voltando para as rodas de E36. Nós temos nessa daqui a Style 23 com diferentes talas. Vale ressaltar também, né? A gente sempre tem, quando é roda M a gente tem o símbolo da M embaixo do logo da BMW. Muito interessante. E esses furinhos aqui. Sabe para que servem esses furinhos aqui, senhores? Entre os próprios furos dos parafusos. Isso daqui é para você encaixar durante o processo lá da fábrica em algumas concessionárias a flange para fazer o alinhamento do ajuste final do carro depois que ele foi montado na fábrica. Isso aqui é para fazer a conferência rápida. Hoje em dia a gente já tem as garras rápidas. Não tem mais necessidade disso. A gente está falando de 1990 aqui. Mas é para isso que servem esses furos nas rodas de BMW. Tem outro furo legal também. Esse furo aqui na saia lateral da M3 que a gente tem esse aplique aqui a gente geralmente tem dois furos. Um aqui e um lá na traseira. Para que serve isso? Se eu apertar aqui a gente vai ver um buraco. e na verdade aqui é onde você encaixa uma outra flange para você apoiar o carro. Certo? Eu já tinha mostrado isso na minha série 8 que é da mesma época e a E36 continuou com essa ideia de botar furos laterais para você sustentar o carro durante o serviço e levantar ele com uma espécie de ferramenta que você encaixa aqui e dar uma zona de apoio que está em contato direto com a carroceria. A gente dá uma olhada em todas as E36 hoje em dia embaixo na junção da chapa geralmente elas estão amassadas. Isso porque ninguém tem a ferramenta correta. Serão quatro cilindros. E para fazer a instalação para fazer o serviço. Lembrando esse carro ele tem pontos de apoio lá embaixo também. Certo? Mas toda vez que eu fico desmontando essas capas aqui durante a gravação do vídeo eu entro geralmente em apuros. Vamos falar da traseira deliciosa desse carro. Bom, primeiro da traseira antes de entrar aqui eu preciso falar desse painel traseiro que faz parte da estrutura da carroceria do paralamas e da traseira é um painel largo porque a gente está falando de uma Coupé e largo largo e aí depois tem dois paralelos que aumentam mais ainda essa impressão de dimensões avantajadas. A avantajada também é a traseira da E36 a gente tem esse ângulo clássico esse cutezinho aqui no final da virada da tampa aqui do porta-malas com o símbolo aqui em cima e lá no final nós temos o logo da M3 já com aquela patina clássica de época que eu particularmente gosto muito a mesma que eu tenho na minha M5 inclusive. As lanternas seguem aquele design de L com o pisca-laranja aqui fazendo esse corte apesar que o corte não está seguindo a lanterna não está junto da própria tampa aqui é um corte feito no meio da lanterna de novo com três paralelos fazendo essa divisão dos volumes aqui e a marcha de ré também integrada. Por fim a gente precisa falar que a E36 tem esse aplique inferior quando é a versão M3 com uma espécie de difusor uma espécie de extrator inferior mas sem a função de extrator ele é apenas estético não tem uma função específica aerodinâmica propriamente dita e precisamos falar também das ponteiras duplas pequenas elegantes não são quadruplas nós já tínhamos a série 8 com ponteiras quadruplas nós já tínhamos a E39 a próxima M5 com ponteiras quadruplas a M3 apenas duas do lado esquerdo assim como a minha M5. depois vamos falar aqui da parte do porta-malas que tem muita coisa legal que você não faz ideia aqui primeiro vamos começar por onde? vamos começar por aqui o kit de ferramentas de uma BMW sabe que BMW antigamente elas eram criadas para que você dono proprietário fizesse certas manutenções caso desejasse como um do it yourself lembra isso aqui vem do mercado americano os americanos na década de 90 a maioria que estava dirigindo nascidos de 70 para trás eles sabiam por exemplo trocar velas né manutenção corriqueira e a chave de vela era um dos itens que viu no kit ferramentas da BMW inclusive até com a garrinha para você agarrar a cabeça da vela já esse parafuso aqui dentro não é original mas tudo bem então assim o BMW forneceu para você uma chave de velas o BMW também forneceu para você outras chaves de boca aquela clássica chave de fenda ou chave Philips já usei muito manutenção predial isso aqui depois eu acabava perdendo as minhas e comprava outra uma alicate inglesa as duas chaves geralmente uma 10 e uma 13 10 e 8 e essa aqui é Germany as da minha M5 ainda era West Germany ainda antes da Glasnost e aí a gente tem aqui embaixo dessas duas nós temos uma chave Allen no sentido de manivela para que que serve isso? isso aqui encaixa lá no eixo do motor do teto solar o teto solar que quebra de 36 quebra na verdade o cabo ali o trilho umas peças de plástico resseca com o tempo mas se ele travar você encaixa lá e você dependendo do problema consegue recuar o teto e também se eu não me engano isso aqui encaixa no eixo do motor do vidro elétrico só que aí você teria que saber aqui é fácil tirar o apoio do teto ali é facinho não precisa de nenhuma ferramenta só um jeitinho e já o vidro você vai ter que desmontar a porta e por último nós temos isso aqui parece uma ferramenta de protocologia mas não isso daqui é um pino e a função desse pino na verdade é várias a primeira que era acho que a maioria do pessoal tinha como função é encaixar aqui para servir para alavanca para você tirar a sua vela mas na verdade essa ferramenta aqui esse pino tem uma outra função que é você utilizar para ser um pino guia para você montar a roda vamos supor que você estava lá com o pneu furado lembrando que esse carro tem um step e um macaco ou seja você não vai ligar para o seguro para trocar a sua roda você vai fazer isso ali na beira da rodovia você vai lá tira os parafusos e esse daqui é um carro que funciona com parafuso e não prisioneiro prisioneiro era mais comum no mercado americano e quando você tira a roda ela cai nada prende ela você vai lá põe esse pino em um dos furos da roda e aí você consegue escorregar a roda para depois entrar com outro parafuso e fixar o conjunto o BMW deu esse pino aqui para você você já usou esse pino? não, você ligou para o seguro bom depois nós temos aqui mercado americano tinha que ter a terceira luz de freio ou o brake light que está aqui e dá para trocar a lâmpada é fácil é rápido não é só essa nós temos duas outras capas aqui para acessar as lâmpadas a lanterna traseira veja como é fácil prático tenta fazer isso numa série 3 hoje não dá não dá senhores e não é só isso também se tratando de uma BMW mais antiga a gente precisa de duas coisas primordiais e a BMW criou um compartimento para você guardar isso e eu não estou brincando a primeira é o óleo do motor se tratando de uma BMW M existe no manual uma indicação de que consumo de óleo de mil quilômetros em um litro ou seja um litro a cada mil quilômetros é normal e aí quando eu falo isso nossa senhora a galera fica louca recebo várias mensagens nos grupos de WhatsApp por causa dessa minha formação mas está lá escrito e é normal certo? e aí você sempre trabalha com um litro extra de óleo lá tem até o local para você botar aqui e eles davam inclusive luvinhas dependendo do modelo do carro certo? para você trocar o óleo enfim em 1996 a tecnologia de lubrificação ela mudou muito lá na época a gente teve a introdução dos catalisadores nos sistemas de tratamento de gases de escapamento e os lubrificantes do jeito que eles eram formulados antes ali de 1994 alguns dos componentes do lubrificante acabavam se acumulando e entupindo os catalisadores que eram caríssimos na época a indústria de lubrificantes teve que se adaptar ela removeu esses componentes químicos só que também a remoção desses componentes químicos fizeram com que os óleos perdessem certas características e funções como por exemplo a sua capacidade de reduzir atrito e desgaste interno do motor e o lubrificante é avaliado para isso passados-se 30 anos muita coisa mudou no mercado o que é mais comum de eu pegar de manutenção aqui desses carros principalmente em relação às bases que nós tínhamos disponíveis em 1990 em diante muitas bases minerais sujeitas aí a oxidação avançada e precoce enfim muito comum a gente pegar esses motores com verniz depositado quando a gente não tem borra nas superfícies internas ali do motor mas tudo isso é passado senhores porque hoje tecnologia de lubrificante mudou bastante e os lubrificantes que a gente utiliza hoje em dia eles também tem essa capacidade com uso constante de remover esses depósitos e também a questão de redução de atrito ainda é superior a essa década anterior de 1994 em resumo se você utilizar por exemplo o lubrificante que a gente utiliza aqui na vanguarda de hoje BMW Long Life 01 na versão 800X6G em 2 você tem tipo 30 anos de tecnologia de lubrificante aqui para proteger o seu S50 ou o seu S52 dependendo da versão do carro e essa tem sido a nossa recomendação para várias manutenções mas não é só lubrificante que você deve ter em uma BMW de época você também precisa ter um pouco de aditivo isso porque BMWs já nessa época utilizavam muitos plásticos no sistema de arrefecimento e tem sido uma questão de manutenção constante o ressecamento dessas peças plásticas causam vazamentos e aí a gente acaba encontrando problemas relacionados ao arrefecimento carro esquentando etc por causa da oxidação desses componentes com o tempo certo o etilenoglicol se você utilizar como aditivo tem essa função de reduzir essa oxidação e prolongar a vida útil de alguns dos componentes ali certo mas não faz mágica senhores 30 anos vai dar manutenção qualquer carro na parte de arrefecimento principalmente BMW e eu já mostrei isso no canal nos meus carros certo inclusive um explodindo no meio da rodovia durante o vídeo então isso aqui é obrigatório de manutenção mas não é só isso que tem aqui nós temos também aqui um kit de primeiros socorros de época e aí isso daqui é um túnel do tempo senhores eu não abri ainda essa caixa eu não isso ah sim gases amareladas isso é realmente um túnel do tempo tá literalmente oxidado cara isso aqui é um tesouro é o tipo de coisa que eu gosto de ver em carros de chassi isso aqui é porta de BMW de 1990 todas tem o mesmo barulho independente do modelo bom a gente tá falando de uma cupê eu tenho os bancos aqui reclináveis e a gente tem mesmo sendo uma série 3 bastante espaço aqui na traseira o mais legal que eu falei é a questão do vigia mesmo considerando que o carro aqui a gente tem ar-condicionado etc mas enfim só tem um sofazão aqui não tem apoio de braço central e a gente vê nos bancos já as 3 stripes ou as 3 faixas ou listras da Motorsport aqui nos bancos né mas não é aqui que o banco da E36 é diferente e sim na dianteira aqui na dianteira nós temos os famosos Vader seats na verdade é Vader seats quando eles são pretos né aqui a gente tá com um prateado meio branco com cinza mas dá uma olhada no design desses bancos cara eu queria botar esses bancos na minha E34 apesar que lá são elétricos e aqui são mecânicos mas eles são muito legais bom os Vader seats na verdade eles tem espuma muito leve muito baixa densidade e eles acabam sendo muito macios aqui talvez macios até demais aquela densidade que a gente achou lá na E46 e na E60 pra mim é a perfeita mas super confortáveis com apoio de coxa lateral apoio de flancos né aqui o banco todo mecânico a gente tem as alavancas para fazer os controles aqui agora eu perdi o dente esse aqui mais ou menos posição de dirigir um pouco estranha a gente tem o duto da transmissão aqui invadindo aqui você acaba ficando com o pé encostado no próprio duto de transmissão isso por causa das dimensões do motor seis em linha é bem largo né e ele acaba ocupando todo o espaço que você tem lá no cofre do motor desde do radiador até o corta-fogo sobra nenhum espaço pra transmissão então a E36 acaba tendo esse duto central aqui bem largo e ele acaba avançando no teu pé né você fica com o pé encostado aqui quando você tá acelerando tá um pouquinho assim deslocado pra esquerda talvez mas uma ergonomia muito boa não tem aquela posição de dirigir mais abaixada o volante tá um pouco inclinado aqui mas enfim os comandos ainda bem práticos se comparados com uma Mercedes por exemplo né um pouco mais esportivo eu diria depois a gente tem aqui aquele volante de quatro pontas com o airbag central mesmo airbag da minha série 8 da MM5 com as costuras as costuras desses carros aqui dos volantes de BMW Motorsport tem que ser das três cores também assim como os bancos assim como a manopla enfim vários itens aqui que eu ainda vou mostrar pra vocês e a E36 era um carro já feito pro mercado americano o mercado americano sempre exige três coisas principalmente na década de 90 a primeira é o cinzeiro e aqui nós temos dois um pras crianças fumantes lá atrás e dois para os adultos aqui depois nós passamos pra dois porta copos ainda a gente não viu uma padronização aqui no mercado pra porta copos existem algumas flanches pra você botar copos maiores lembrando que a gente tava na época aqui do início do super seisme se você pedir aquelas cocas tamanho um litro elas ainda cabem aqui e também uma coisa que era muito comum nos Estados Unidos que eram os pedágios e aí a gente tem aqui um porta moedas eu peguei pedágio nos Estados Unidos ainda por moeda ali em 2013 depois começou a ser tudo tag né a gente tá na década de 90 a M3 ela vem com um câmbio de cinco marchas e depois ela passa pra um câmbio de seis marchas nosso modelo aqui nós temos um de cinco com aquela manopla com um M no meio se eu não me engano tinha outros designs de manopla aqui na E36 M3 esse aqui parece ser já um mais recente aqui também pra quem não sabe a ré na BMW ela vem ela não é pra baixo né todo mundo tá acostumado que eu dirige Volkswagen ou Ferraris né que a ré você põe pra baixo depois você engata a ré a BMW não você tem que bater ela pro lado e aí a ré engata muita gente tem dificuldade com isso uma vez emprestei minha série 5 pro meu primo estacionei de frente no estacionamento que era um mato na verdade ele não sabia engatar a ré ele teve que passar por cima do mato com a M5 porque ele não conseguia fazer isso e não é muito óbvio o mais normal é você baixar a manopla E36 tá com os comandos de vidros aqui e são comandos de duplo clique né a gente tem esse daqui só pra subir nos intervalos que você segura ou um clique duplo pra ele subir automaticamente algumas funções que os carros tem de equipamentos de conforto aquecimento de banco geralmente eram encaixados aqui aqui a gente já tem um sistema Double DIN né DIN é o padrão do departamento de trânsito e de normas técnicas da Alemanha e eles que criam esse padrão que é utilizado o frame do rádio que é esse aqui certo mas perceba que esse frame aqui é o mesmo tamanho do frame do rádio e a gente tem um terceiro aqui muita gente põe as multimídias de dupla tela aqui né porque a gente tem um padrão duplo DIN aqui é só um porta trecos a E36 ela recebe o Multiple Information Display o M&D da série 8 esse aqui é exatamente o mesmo computador de bordo da minha série 8 que eu mostrei aí no canal a E36 sendo esse carro que nasceu depois acaba herdando as tecnologias das nave mães ou dos flagships que no caso veio da E38 a gente tem aqui já um ar condicionado dual zone mas ainda assim analógico isso aqui é o sensor de temperatura é um sensor de temperatura para duas zonas não faz muito sentido mas existe uma distribuição aqui de calor ou refrigeração entre duas bancadas aqui né outra coisa que chama atenção também na E36 é que os difusores de ar do motorista eles tem esse design mais arredondado enquanto do passageiro está concentrado naquele módulo junto do porta luvas e do airbag que eu acho muito elegante muito sofisticado mesmo para essa época aqui gosto muito disso e falando de porta luvas nós temos nesse cara aqui ainda a lanterninha carregada pelo próprio carro com uma bateria interna de sei lá suco de limão e lógico que ela não vai funcionar né e ainda é uma lâmpada com filamento incandescente todas as BMWs já está com os contatos oxidados nada fora do padrão todas estão assim hoje normal para a época depois da E36 vem com um rádio de toca-fitas de época e tinha a opção da disqueteira lá no porta-malas inclusive esse carro ele já vem pré-cabeado o cabo da disqueteira o M-Bus essa época era M-Bus a parte de comunicação de dados está lá atrás e esse carro aqui está só com o toca-fitas e muito elegante muito elegante depois a gente tem aqui no painel de instrumentos aquele painel super pequenininho reduzido para a gente ter aqui só a visão por cima do volante da série 3 vários adesivos lembrando que isso aqui é um mercado americano então o mercado americano tem o painel mais poluído da história vários adesivos várias letras várias indicações né acho muito curioso isso a a primeira das coisas que a gente já chama atenção é a questão da legislação americana né de não utilizar símbolos mas sim a descrição do item como por exemplo o parking brake ou o check engine light brake fluid utiliza-se a descrição dos itens para falar de itens obrigatórios né pensa que se a gente está vendendo esse carro no mercado europeu a gente tem diferentes línguas né alemão português espanhol tal e lá por isso eles utilizam símbolos universais até extraterrestres que não falam inglês talvez identificarem o que isso podia ser o freio de mão só olhando o símbolo enfim estou viajando agora aí a gente tem aqui aquelas duas etiquetas clássicas de BMW a primeira é aquela que eu falei cheque o nível de óleo regularmente está aqui uma etiqueta só para você verificar isso essa etiqueta ela tem essa função do outro lado a gente tem uma outra etiqueta típica de mercado americano que indica a octanagem mínima que é como você deve comprar gasolina na sua vida por octanagem é como eles vendem em todos os países menos no Brasil não se sabe o porquê mas a gente está falando de uma gasolina sem chumbo certo e com um mínimo de 91 octanas medidas em AKI ou IADs aqui no Brasil certo depois a gente tem de novo aquela redundância de novo escrita por detrás do marcador de combustível de novo gasolina sem chumbo que era uma realidade do mercado americano e teve inclusive o chumbo o chumbo e o enxofre entrava interferência com os catalisadores e também com o material das camisas muitas BMWs na década de 90 que utilizavam o Unicacil acabavam tendo esse problema depois a gente tem aqui o velocímetro contados tanto em milhas por hora como em quilômetros por hora e ele vai até 260 km por hora só que o carro era limitado eletronicamente a 250 km por hora lá embaixo a gente tem também o intervalo de manutenção adaptativa a manutenção calculada por condições que eram aqueles pauzinhos verdinhos e depois assim de o amarelo e depois o vermelho de quando você avançava no intervalo não tinha trocado o óleo ou feito a manutenção comum desse carro depois para esse lado aqui aquele indicador de temperatura de arrefecimento esse carro ainda trabalhava com ventoinha viscosa a gente tem lá pressão de óleo bateria aqui nós temos o contagiro ele está cortando lá por volta de 7 mil rotações e embaixo nós temos um indicador de consumo de combustível eu ia esperar aqui na verdade um relógio de temperatura de lubrificante mas parece que no mercado americano pelo menos nós temos um indicador de consumo de combustível é uma M senhores hum olha que maravilha BMW M Power as tampas de válvulas da BMW nessa época eram sempre muito bonitas e olha a quantidade de paralelos que nós temos fazendo o design da tampa alemão sempre constante contínuo quadrado uma quadrada não era o motor aqui não a gente teve na verdade quatro versões de motores diferentes em BMW Z36 a gente teve as duas primeiras gerações do S50 em duas versões de 3 litros a primeira para o mercado europeu e a segunda para o mercado americano o mercado europeu era um motor de borboletas individuais produzindo ele por volta dos seus 280 cavalos motor mais próximo de um verdadeiro BMW M o mercado americano por questões de legislação e também por questões de redução de custos ganhou esse motor S50B30 US 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 spec United States 1986 US spec na verdade se você quer ver o principal diferencial é só dar uma olhada no coletor a gente tem uma borboleta apenas aqui depois do MAF e não das borboletas individuais que é o pedigree é o clássico da BMW Motorsport aqui nessa configuração o S50B30 US produzia 240 cavalos apenas dizem que era porque o americano não estava acostumado a tanta potência assim num carro de dimensões mais sedãs médios e compactos besteira besteira fizeram para fazer mais barato mesmo foi baseado no próprio M50 que é um motor de rua da série 3 normal da 325 por exemplo mas ainda assim um motor com um fôlego bom adequado para as condições americanas e estradas retilíneas uniformes eternas e extremamente entediantes outras coisas que chamam a atenção já é a própria introdução do Vanus do variador do comando de admissão aqui só no comando de admissão nessa versão a gente teve o S50B32 que era a versão europeia com 3.2 litros produzindo 320 cavalos aí sim aí corresponde taxa de 100 cavalos por litro já no final da década de 90 com duplo Vanus aí a gente tem toda aquela armadura do Vanus aqui do modelo europeu super bonita lembra da McLaren F1 por exemplo aqui também era Vanus lá duplo aqui a gente tem o Vanus simples com a solenoide vários problemas de vazamento de óleo vários problemas do chicote elétrico aqui que a gente pega normal de qualquer E36 olhando aqui avaliando as condições do cofre dessa E36 a gente percebe sim que é um carro de 30 anos mas a patina e a própria condição de todos os componentes aqui tá assim nota 8 passou de ano com folga vai ganhar um presente no final do ano mas enfim mesmo assim sendo uma E36 de 30 anos a gente vai esperar alguns problemas relacionados ao envelhecimento dos componentes e oxidação dos plásticos e borrachas e esse carro tá aqui pra gente justamente caçar um mau funcionamento de lentra desse carro que tá um pouquinho estável que acabou sendo detectado como uma entrada de ar no motor aqui na parte da admissão uma manobra de você controlar isso é você eliminando o sistema de cálculo de carga com o MAF você desconecta o MAF por isso que ele tá desconectado agora e aí o carro começa a trabalhar pelo sistema Alpha N por abertura de borboleta e a velocidade do motor né Alpha N ângulo e rotação e velocidade então esse na verdade é um sistema que entra pra fazer essas correções de de baixa carga né de dia a dia de situações de trânsito semáforo e aquela velocidade constante nas rodovias que não é utilizado quando a gente tá em plena carga que é como a gente deve dirigir esse carro por isso que eu tirei esse carro esse carro ainda tá em serviço a gente não resolveu esse problema mas enfim eu tinha que gravar esse vídeo depois que eu terminar vou ter que entregar era oportunidade e eu vou provar pra vocês se dá pra dar com o carro desse jeito certo depois a gente tem aqui alguns detalhes interessantes sistema R134 já com será que é que nem da série 8 800 gramas já pelo tamanho do filtro secador ali enfim sistema meio grande aqui o sistema de arrefecimento com esse reservatório lateral aqui com o tanque de expansão é muito comum a gente ter vários ressecamentos da caixa do radiador dos dutos das saídas das válvulas muito comum de BMW tudo isso aqui costuma ressecar mas desse carro aqui parece que deve ter sido trocado aí talvez nos últimos 5 anos porque aparentemente visualmente tá tudo bonito limpo sem vazamento lógico isso não é um atestado pra situação do arrefecimento inteiro do carro tô só olhando assim o que o óleo consegue alcançar e acho que é isso senhores a ideia agora na verdade é a gente passar as impressões da E36 vamos folgando o trambulador cara você vê eu dirigi tanto a E34 eu dirigi tanto a E34 que esse carro acabou de vestir assim ó os pedais no mesmo local ali ó nossa tem muito de E34 esse carro mas o que a gente queria fazer aqui certo nós queríamos falar um pouquinho de E36 eu confesso que esse banco pro dia a dia ele acaba sendo muito confortável que dá uma praticidade maior pra E36 a dúvida a dúvida é se esse aro está realmente gelando na sua plenitude ou não eu acho que a gente vai passar calor aqui eu viajei 4 mil km no auto usando sem ar com você isso que eu chamo de experiência mas cara eu tô dirigindo a E34 cara não é possível não é possível eu tenho que olhar agora 50 por hora aí você tem um velocímetro em milhas aí você tem que achar o 50 50 tá dentro é que ali tem um radarzinho qual que é o grande pulo do gato da E36 a gente tem que lembrar da geração que veio anteriormente que era a E30 que lá sim a série 3 era um carro compacto que foi transformada na medida do possível por um carro de DTM por um carro de competição e aí assim a gente teve lá o lançamento da BMW E30 né a M3 E30 que é a icônica né lá com o S14 se eu não me engano né motorzinho de 4 cilindros mais antigo e tudo que era possível fazer naquela carroceria E30 na época a E30 ela foi um grande sucesso de venda no final da sua época né a M3 virou um ícone lá já e a E36 vem em seguida mas a BMW tava mirando aqui no mercado americano por isso que eu escolhi uma americana pra fazer o vídeo pro canal aberto aqui porque esse carro foi feito pros Estados Unidos tudo porta copos banco mais macio né até essa questão polêmica aí do S50 B30 US né do motor esse aqui é um 6 em linha BMW clássico esse essas frequências são de um 6 em linha BMW que é um pouquinho diferente do 6 em linha do Opala por exemplo e aí você vai dizer que a a US Spec tem um 6 em linha de 3 litros e só produz 240 cavalos acho isso é muito pouco aí eu pergunto quanto que produz o 6 em linha do Opala ou do Omega da mesma época né do Diplomata não era pouco assim não e o motor tem fôlego tem fôlego nossa é a minha e 34 sim yes temos segurança temos segurança também temos freio bom continuando agora imagina assim ó anos 90 certo BMW te dá uma chave de vela BMW cria acessos para manutenção rápida se o sistema de injeção eletrônica estiver funcionando de uma maneira errática você desliga o máfia e o carro ainda tem desempenho funciona melhor que um carburado pelo menos com certeza olhando com olhar dos anos 90 isso daqui era uma nave espacial uma nave espacial o que tinha nos anos 90 ômega 3.0 4.1 teve os dois também isso aqui quando pousou no Brasil senhores nas rodovias brasileiras que a gente tinha nossa isso aqui é um só que é uma máquina de outro mundo né que a gente já não está mais acostumado ah existiram algumas modificações do sistema de suspensão desse carro né a suspensão traseira foi aprimorada em relação à geração anterior a gente ainda está com braços de ferro aqui com um peso maior mas ainda assim a distribuição de peso desse caso é perfeita é 50 50 para ter aquela dinâmica mais neutra né mais previsível né junto com a reconfiguração dos braços lá na traseira tudo para dar uma prezabilidade uma precisão um pouco maior a gente já tem também um sistema aqui de caixa de direção já usa pinhão e cremalheira né passa abandona aquele estilo da caixa de bola recirculante que eu tenho na minha M5 e na minha M8 eu já falei M8 será que é uma M8? bom enfim e olha de maneira geral lógico a gente está fazendo um serviço de diagnóstico aqui nesse carro tem uma entradinha de ar ali para resolver no motor mas esse carro ele está melhor que os meus em termos de conservação não é toda a E36 que a gente pega nessas condições senhores infelizmente a maioria das E36 hoje em dia estão em condições deploráveis com passou na mão de gente que principalmente ali na naquela época dos anos 2000 onde as oficinas não tinham recursos para trabalhar muito menos os donos tinham recursos para consertar o preço dos carros e das peças era uma época pré-internet pré-necessidade de utilização de VPN e isso exigiu demais da manutenção e das condições desses carros e a gente acaba tendo um mercado de E36 na sua maioria esmagadora com problemas de manutenção acumulados com situações tristes tá e ao ponto que eu não consigo nem entrar mais no assunto de problemas crônicos desse carro porque já não esse esse tipo de assunto já não vale mais os problemas que a gente vai ter em E36 vão ser problemas mais de ausência de manutenção e ressecamento durante o tempo certo então tudo pode dar problema mas esse aqui é um exemplo de uma manutenção seguida com critério e resolvendo os problemas conforme eles surgem certo isso deve ser falado porque não é todo não é toda E36 que consegue estar nesse nível hoje em dia certo isso é uma verdade enfim senhores o MW E36 M3 mesmo a US spec é tudo isso é um verdadeiro M é lógico que é tem um 6 em linha lá tem um câmbio manual aqui a tração é traseira o Ronca de 6 em linha é uma M senhores era um carro fora da curva para a época em termos de dinâmica nível de acabamento interno tecnologias eu nasci aqui essa aqui é parte da minha história nessa época por isso que eu digo que os anos 90 eram anos gloriosos e a M3 E36 é um dos grandes expoentes dessa época um verdadeiro divisor de água e até hoje tem o DNA esse DNA que a gente vê na M3 atual que também é um 6 em linha enfim mesma configuração talvez um pouquinho maior talvez com um pouquinho mais de tecnologia embarcada mas a época gloriosa não são os anos 2020 sim os anos 90 os anos desse carro enfim eu tenho certeza que esse carro mora na memória afetiva de muita gente e ó diga-se de passagem é isso o cara tem muito é da M5 aqui hoje porque o volante é o mesmo a manopla é o mesmo a folga do trambolador é o mesmo a suspensão aqui está melhor a minha está batendo seco e até a distância dos pedais assim ó pisa no freio acelera para fazer os dois ao mesmo tempo é isso senhores E36 merecia um vídeo aqui no canal e nós gravamos ele certo? aposto que está também na sua memória afetiva desse carro bom é isso bora devolver para a oficina terminar o serviço esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard ha ha ha